O Cone Azul, representando o Centro Olímpico, Tatiana Zanoni, a Patrícia Souza, a Marcela O Cone Azul, representando o Centro Olímpico, Tatiana Zanoni, 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 gazeta, A CIDADE NO BRASIL O que assim continuam, nos vemos na certeza absoluta. Bom, ambas meninas, ambas meninas, não as conhecemos bem, não podemos falar do passado dessa menina, mas podemos apreciar que a menina da menina, então coloca melhores golpes que a menina do Centro Limpo, a colocado bastante fortes, a tocado o rosto da menina, recentemente, várias vezes. Outra vez, a tocada de esquerda a direita, dois golpes de esquerda no rosto. Outra vez, já a menina Tatiana Rosace, com uma experiência parecida, tem menos de experiência que a outra menina, com os tempos da modalidade, coloca golpes, um pouco imperfeito, com a menina com força. A outra menina se limita a tocar, e vários golpes de ela já han chegado ao rosto, capacete ao casco de esta menina do Centro Limpo. com a menina do Centro Limpo. com a menina do Centro Limpo. Então, a menina do Centro Limpo, com a menina do Centro Limpo. E aí 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 E aí